A gente estava em pandemia, num processo em que as escolas estavam se fechando. E, no entanto, surgiram escolas nesses espaços. Aí a gente levantou que escolas eram essas. Em sua maioria eram escolas com um segmento religioso, dentro de uma proposta conservadora, dentro de uma proposta étnica, racial e religiosa. Quando o Ronald falou que o sujeito não tem nada a perder, eu lembrei do livro do Edir Macedo, que o título é esse, Nada a Perder. Entendeu? Então, exatamente isso. A gente tem o real, o impossível, que está aqui. E a gente tem a realidade. O que faz com que aqui a gente consiga funcionar? É o distanciamento do real. Só que quando o real vem atravessando a realidade o tempo todo, a gente tem uma sociedade psicotizada. Porque toda hora uma notícia avassaladora. Só que acontece. A notícia avassaladora pela manhã, pela tarde e pela noite, no outro dia ela está normalizada. A gente já não chora mais. O real passa a fazer parte do cotidiano. A gente chorou porque morreu dois. A gente chorou porque morreu três. Quando era 300 mil, a gente chorou mais. Mas com 700 mil, a gente continuou vivendo. É festa. 700 mil pessoas morreram e não tem mais lágrima. É uma proteção até de não sentir mais. Sim. O nome disso, não é psicanálise, é alienação. A gente se aliena nessa normatização cultural. Mas tem mais um detalhe. Tem a globalização. E como notícia de morte e destruição, as pessoas se interessam mais. Aí você entrou no neoliberalismo. Que lucra com a morte. Que lucra com a morte. Aí eu ia falar que é a minha política. É a neoliberalismo. Mas, olha só, eu estava ouvindo vocês e eu lembrei da Grada Quilombo, que inclusive é psicanalista também, Memórias da Plantação. E ela fala dessa memória traumática. E aí tem um texto dentro desse livro sobre educação. E aí ela traz sobre a questão da memória que foi construída, por exemplo, aqui no Brasil, de uma memória em que 300 anos... Bom, a gente sabe que a história da escola chegaram para os jesuítas. A escola, a ideia de escola, a gente não tinha entre quatro paredes e todo mundo sentado ali. Era absurdo para os indígenas. E os jesuítas trazem essa concepção de escola e vão utilizar, lá por volta de 1532, vão utilizar uma coisinha chamada palmatória. Gente, olha, não é à toa que o seu inconsciente é permeado de relações de poder. Porque essa palmatória, ela vai ficar até 1920. Então eu acho engraçado, assim, sabe, a gente falar de violência na escola, mas sendo que a gente ficou mais de 300 anos punindo com a palmatória ao ponto de a mão, no século XIX, você tem o da rebelião, tipo, depois de 1850? Ao ponto da mão do sujeito ficar irreconhecível, sabe? E não é um caso, porque isso é institucional. Então você imagina quantos casos você tem de uma mão quebrada. Você chegou com a mão quebrada, meu filho? Ah, parabéns, bem feito. Ou você acha que a mãe falava, não, tadinho? Então, o grande outro, ele é sempre abusivo, violento e colonizador. E aí, como a gente tem a contemporaneidade, a gente tem essa pluralização do grande outro, dessa instância, que é uma instância de autoridade, se eu pudesse parafrasear assim, acaba se todo mundo tem autoridade de si, a gente está falando de um autoritarismo. Então, isso tem que estar marcado porque é a história da carochinha. Não, ou às vezes, não é o caso aqui, mas eu vejo muitos psicanalistas também falando, não, não, mas isso é história. Não, peraí, peraí. Não, não. A clínica, ela é atravessada por relações de poder e por história. Não adianta chegar, não, isso é clínica, isso é cultura. É uma coisa só. O que se apresenta na cultura, se apresenta na clínica. Então, se você não tiver, essa questão da memória está bem delineada, e também a questão da palmatória, que eu falei, ela foi abolida em 1920 e foi extinguida na década de 90, tá? Extinguida de forma jurídica, porque teve que ter uma lei para extinguir a palmatória.